O que é o Fabio? Tá. Perdeu, perdeu. Ela acabou de casar, ela estava com uma dieta especial para o casamento, porque ela queria perder peso, né? Estava, a Maricê me ajudando, eu estava com 76. Aí eu consegui ficar para o casamento com 68. Mas aí, agora eu preciso voltar o foco. E me agressi bastante, de verdade. Aí soltou, você ficou bem, olha lá, Capitão Fabio, olha lá. Mas o que você acha que é essa saída do foco? O que você mudou no seu padrão alimentar? Então, depois que passou o casamento, aí eu fiquei compulsiva de novo, sabe? O casamento foi uma semana atrás? Foi dia 30. Dia 30, tá. E aí, agora, eu quero comer tudo, sabe? Eu estou sentindo fome o tempo inteiro. Eu acordo com fome, eu vou dormir com fome. E eu estou me sentindo muito cansada. Você usa anticoncepcional? Comecei a usar faz pouco tempo. Qual que você está usando? O que acontece? Ah, é um novo. Não lembro o nome. Tá, o anticoncepcional, bom, primeira coisa, né? A gente tem que, quando a gente vai atender mulher, primeiro a gente olha o perfil de gordura que ela tem. O perfil da Fabi é um perfil ginecoide. Ginecoide, ele é um perfil feminino de reserva de gordura. Ela tem gordura onde mulher tem gordura. Algumas medicações, elas podem mudar isso. Agora, o anticoncepcional, apesar dele ser o hormônio e o hormônio não engordar, ele modifica o comportamento alimentar. Como que o anticoncepcional funciona? Ele suprime o que é a tua capacidade de liberar estradiol. Assim, a mulher não faz o pico de LH, não faz o pico de estradiol, não ovula. Ela menstrua, mas ela não ovula. Isso chama ciclo anovulatório, tá? Só que essa mexida que você dá no estradiol, ele modifica o que é a função de uma parte do nosso cérebro que chama núcleo arqueado, que controla a nossa capacidade de queima de energia através da liberação ou do controle da liberação de substâncias chamadas catecolaminas que vão ativar lipólise e termogênese. E ele modifica o que é a percepção de fome e saciedade, que é outra coisa que esse núcleo arqueado controla, que é um negócio chamado receptor de melanocortina tipo 4, e ele controla através de vias específicas. O cérebro fala que já estou saciado, ainda que ela continua com fome. Ela não tem saciedade. E é uma coisa complicada, porque além dela não ter saciedade, ela tem aumento da fome. Esse núcleo arqueado, ele controla a via da fome, que é neuropeptídeo Y agute, ela começa a ser mais expressa, e ele descontrola o que é a via da ponc-cart, que é a via saciedade e capacidade onerexígena. Então, ela não consegue nem ficar sem comer, nem parar de comer quando ela começa. É ou não é? Nossa, é isso mesmo. É. Então, assim, o ideal seria você ficar menininha mais tempo. Então, procurar... Porque, assim, é muito difícil, ao mesmo tempo, você usar um método anticoncepcional e emagrecer. E, assim, como saúde da mulher, eu te falo que eu tenho esposa, tenho duas filhas, eu prezo, não sou hipócrita, eu não quero uma coisa para o filho dos outros que eu não quero para a minha família. E esse cuidado é importante que você tenha com o seu marido agora, e ele procure uma outra forma dele se prevenir, para você conseguir ter uma chance melhor de você emagrecer. Eu acho que o ideal é vocês não transarem mais. Deus me lê. É, vamos mudar esse conceito. Eu destruí porque as pessoas não querem casar. Olha o esposo, mudou! Como chama ele? Matheus. Matheus. Olha aí, Matheus. Matheus, quem não come na cama, come na geladeira, Matheus. Olha, exatamente. É, meu irmão. E o vice-versa. Então, o ideal seria tirar o anticoncepcional. Dar uma interrompida no anticoncepcional. Outro método. Procura outro método contraceptivo. Um método de barreira. Para você conseguir enfrentar essa situação que você está vivendo. Porque, Fabi, é muito difícil lidar com isso. Sim. Você está somando um monte de problema, um monte de responsabilidade. E quando você fala compulsão, a gente tem que entender se realmente isso é um transtorno no alimentar, ou se é um comer transtornado, você simplesmente voltou no hábito que você tinha. E eu acho ruim a gente classificar assim de uma forma superficial, porque senão aquilo faz sentido para você e você não se liberta porque você acha que aquilo é um argumento. Ah, não. Eu tenho compulsão. E às vezes você nem sabe que você tem. Mas sabe o que acontece também, moço? Eu acho que também tem um outro fator aí envolvido. E é muito comum. Quando a pessoa vinculada a uma meta, ela faz uma restrição pensando numa meta. Por exemplo, vou casar. Aí você não aprende a gostar de fazer dieta, porque eu estou fazendo dieta porque vou casar. Então você faz escolhas saudáveis, faz restrição calórica, mas o seu estilo de vida está louco para voltar para o que era. Você começa a falar, nossa, quando eu me casar eu vou comer isso. Quando eu me casar eu vou fazer aquilo. Na festa. Faz sentido para você. Já vou apavorar. Faz total sentido. Eu gosto de cerveja, né? Então eu fiquei sem beber também. Você sonhava com cerveja. Espera aí. Gostar de cerveja é uma coisa. Você passou muito de gostar. Essa daí é da cerveja, viu? É da cerveja. Então eu acho que tem isso também. Você foi fazendo isso, aí o que acontece? Chegou o dia do casamento, para você chegou o fim do castigo. E aí o que você fala? Vamos quebrar a banca. Então é uma dica para a galera que está assistindo. É muito importante você ter meta, mas não meta para encerrar um projeto. Meta para resultado. Poxa, esse mês eu quero perder 3 quilos. Primeira semana não perdi nada. Poxa. Fala a verdade. Dei umas duas furadas. Dei umas três furadas. Essa semana eu vou tomar jeito. É legal colocar metas. Mas, igual a Fabi, igual eu falei para você, se não tiver mudança de estilo de vida, efeito sanfona. E cerveja é um inimigo para mulher, assim. Nossa senhora, se tem uma coisa que detona com a física de mulher é a cerveja, cara. Impressionante. Não tem como, né? É, Fabi, não dá para ter tudo. E em relação a treino? Mas posso fazer um elogio para a Fabi? A Fabi tem uma linha muito boa. Linha estrutural. Mulheres... O que é uma linha estrutural? Mulheres, principalmente, depende de linha estrutural. Silhueta dela. Estruturalmente falando, ela tem uma cintura pélvica privilegiada, ela tem uma estrutura óssea que permite que ela tenha um físico bonito. A Fabi é, se ela pegar um estilo de vida, ela vai ter um físico muito estético, muito bonito. Você tem cinco tipos de silhueta feminina. Você tem a triângulo de base para baixo, que é aquela mulher que tem um quadril bem grande e um tronco fininho. Você tem a mulher de triângulo base para cima, que é aquela mulher de tronco grande e estreito, quadril estreito, um quadril mais egípcio. Você tem a mulher retângulo, que é o estilo da menina modelo. Você tem a mulher estilo ampulheta, que é aquela que tem um tronco farto, seios farto, você tem um quadril farto também, com uma cintura fina. E, finalmente, você tem a mulher oval, que é aquela mulher que ela parece estar acima do peso, mas, na verdade, é porque ela não tem cintura, ela não tem... tem um quadril grande e ela tem essa região do abdômen meio achatado. Tanto que, quando você olha de lado, o bumbum também dela não é protruso. Essa é mais difícil de acertar. Essa é difícil, porque não interessa o peso que ela esteja. Ela sempre vai precisar estar acima do peso. A Fabi, ela tem uma estrutura mais ampulheta. Por quê? Ela tem um quadril legal, ela tem uma cintura, como o Renato falou, e ela tem um tronco também generoso. A largura entre os ombros dela é legal, a largura da estrutura pélvica dela é estreita e ela tem um quadril um pouco mais largo. Logo, se ela fizer musculação e mudar o estilo de vida dela, ela é uma pessoa que tem um desenho de corpo que ajuda a ter um físico mais bonito. Uma motivação pra você, Fabi. Aí, Fabi. Presta atenção. A gente quer te ajudar. Fabi, estamos contigo, hein, Fabi? Toda motivação vem com uma responsabilidade. Exatamente. A gente vai apertar mais no seu. Eu vou largar a minha cerveja. Obrigado, Fabi. Não, isso não promete coisas que você não vai... Vai diminuir, né? Vai diminuir. Nós vamos fazer você urinar essa cerveja na raiva.